Salve, salve, Legião X! Mais uma vez, multiplicando as suas chances de aprovação. Nunca se esqueça, jamais se esqueça, eu sou o Zé Boni. Estou mais uma vez aqui, né, ao lado dessa figura marcante, essa figura que possivelmente vai estar em outdoors pela cidade. Não é isso, marcando a sua presença, sempre com uma lenda viva. Muito divertido! Lenda viva da geografia, muito divertido. Porra, eu pensei que com essa pessoa que chega aí, você está falando, eu pensei que tinha convidado hoje. Moleque, isso não, 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 pera aí, porra, aí está de sacanagem, Zé Boni. Zé Boni, eu acho, cara. Não posso ser chamado de lenda por um mito, isso é complicado, cara, já é porra. Estátuas para a Zé Boni, essa é a minha campanha, hashtag, estátua para a Zé Boni 2017, meu irmão, esse é o projeto que a gente vai desenvolver aí, né. Já que está todo mundo indo falar com o ministro da Educação, porra, o Frota foi, eu vou também falar, meu irmão, se o Frota merece ser ouvido, o Zé Boni tem que ganhar uma estátua. Ah, porra, cacete. O Frota aí é foda, né. O Frota é bravo, mas bom, vamos lá, pessoal. Falando em Frota, né, falando em Rio de Janeiro, temos que retomar o nosso momento aqui de análise do Rio, agora falando sobre a crise específica do Rio de Janeiro. Aonde, Zé Boni? Onde que a gente vai falar sobre isso? Caiu aqui de novo, caiu, caiu toda semana, peraí. Na atualidade, meu irmão, isso aqui é doideira, rapaz, isso aqui é um hospício, entrou o menino outro dia, o pessoal agora entra no vídeo e pega e bota o minuto que a gente começa a dar aula. Fica uma palhaçada, não sei quantos minutos. Então eu já botei aqui o minuto que começa a aula. Galera, isso aqui não é palhaçada. O pessoal paga cara ainda, tem que exigir. Não é verdade, rapaz, serviço é que você paga milhões de dólares por ele, né, nós somos funcionários aí dos seus pagamentos mesmo. Gente, por favor, não é, aqui nós temos que conversar com a Legião X, agradecer o carinho, porque se tem um que fica insatisfeito, desculpa, mas a nossa Legião merece todo o amor e carinho e a nossa lembrança, né, gente, porque nós temos que sempre reverenciar a você que faz o Projeto X, os nossos mais de 75 mil seguidores, seguidores que foram feitos com amor, sem propaganda, sem Google AdWare, porque a gente nem tem dinheiro para fazer Google AdWare. Mas o negócio aqui... Achei um réu aqui no chão, até peguei. O negócio é feito com vontade, com disposição e com competência, meu irmão, porque é assim que se faz o Projeto X. E vamos lá, Zé Boni, é hora de falar de crise. Já falamos de Estado, vocês já assistiram o vídeo de Estado do Rio, né, feito magistralmente, Zé Boni brincou com as regiões do Rio. E agora, Zé, temos que falar sobre a crise que nos assola, né, Zé? É um momento aí bastante crítico, onde temos aí, né, estatísticas assustadoras, né, tivemos recentemente, né, 140 mil aposentados sem receber salários, né, Zé Boni, que eram funcionários do Estado que se aposentaram, que não receberam o seu salário, né, o Estado, né, o Francisco Dornelis, que assumiu o governo após o Pesão, que está afastado por licença médica, disse que nunca viu um cenário tão crítico, né, num orçamento público, né, e o Dornelis é antigo na política brasileira. Para o cara falar uma coisa como essa na mídia, porque a situação real, ela é bastante grave, né, e temos que apontar aí as vertentes que podem, né, de repente, né, nos levar ao entendimento, né, Zé? Por que isso está acontecendo com o Rio de Janeiro nesse momento, né? É, cara, então, vamos partir de um dado bem sério, né? A gente está falando de crise política. Sim. Tudo junto, né? É, crise de saúde. Sim. O governador, né, que foi eleito mesmo pelo povo, está afastado por questões de saúde, que é o Pesão. E aí você tem, é... A saúde pública ruim. A saúde pública ruim. A saúde do governador e a saúde pública ruim. Que ele não se trata na saúde pública. É, isso aí é importante ressaltar nele. É bom a gente lembrar disso, porque o Dornelis, ele foi visto aí como, de repente, não sendo possível assumir também, por ter dificuldades aí. Alguns apontaram como dificuldades de idade, alguns falaram sobre ele estar iniciando um Alzheimer. Então, assim, hoje tem esse... Aí o aluno fala assim, pô, mas não tem nada a ver, gente. Não tem. Uma palavrinha dessa na mídia, isso gera uma instabilidade maluca no cenário mundial. Isso é caótico. Então, assim, a gente tem que associar aí bastante coisinhas para que a gente chegue a um denominador comum. Pare para pensar, você é investidor, alguém chama você para colocar dinheiro no Rio de Janeiro, aí ele olha um estado caótico, com orçamento quebrado, não pagando seus funcionários, seus aposentados, deixando 13º atrasado, o atual governador se afasta por doença, o vice tem Alzheimer, aí o cara fala, o que eu vou fazer nesse estado? E aí você afasta investimento, afasta o que também, Zé Boana? Afasta empregos, né? Afasta renda e afasta possibilidade de crescimento. Então, a gente falou no tempo anterior sobre a Comperge, e aqui acho que a gente precisa começar a falar sobre a questão da crise, né? E tem que começar, né, Zé Boana? A gente vai estruturar aqui em quatro tópicos principais. E o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre a crise que é nacional, né, Zé Boana? Não é uma crise específica do Rio de Janeiro, né? Eu só estava falando no outro vídeo sobre a questão da Lava Jato, né? E essa crise política que assola, né, agora todo o cenário de investimento. E como que a gente pode, de repente, fazer um comentário sobre esse contexto, Zé? Da crise nacional influenciando o Rio de Janeiro, né? É, rodar uma aqui de MCBEL, que ele fala Vou além, vou além, vou além, vou além. É isso que engraçado, né? Aquela aqui, ele é paranormal. Ele tem MCBEL, a vida boa. Para ele não ter crise, Zé Boana, esse cara é bom, né? Quer ver MCBEL também na vida. Caraca. Falemos sobre o nada, vamos lá. Vamos lá, gente. Aqui, só para passar, Thiago, de um dado que eu acho bom que o aluno lembre, que os Estados Unidos, que é a nação que tem o maior consumo de petróleo, ele está reduzindo o consumo de petróleo, substituindo pelo xisto, betuminoso, né? Alto índice aí de poluição. O aluno fala, Zé, o que isso tem a ver? Gente, já vamos encar tudo, né, Thiago? Quando os Estados Unidos, ele reduz o seu consumo de petróleo, uma vez que ele tem um consumo de petróleo extremamente, né, é... Volumoso, né? É, volumoso, valeu. Ele interfere diretamente na dinâmica mundial. Eu li sobre a terceira crise do petróleo. Só que é uma crise invertida, né? As vezes anteriores foram de explosão, agora é de declínio, né, Zé Boana? De declínio. De nações que viviam baseados na venda, na exportação de petróleo, que sofrem diretamente. Caraca. E aí o aluno tem que associar isso a Brasil na vertente Petrobras, onde, olha que interessante, quando você... Bateu tudo ao mesmo tempo, né, Zé? Porque... Queda no consumo e a Petrobras ao mesmo tempo em caos, né? Aí, Thiago, vem uma ideia que a gente precisa associar. Tem corrupção na Petrobras há muito tempo. Agora, quando o petróleo, ele deixa de ser vendido de forma, né, a... Expressiva, né? Abrupta, expressiva, você tem um lucro menor. Quando eu tenho um lucro menor, eu vou ter o quê? Uma chance menor de subornar. Fica faltando... Muito bom. ...dinheiro para essa galera. Aí o cara que ganha o suborno, ele... Qual é? Cadê o meu? Cara, tá ruim. Estamos na fase ruim. Estados Unidos estão com xispa. Que mal é com xispa, meu irmão? Eu quero o meu dinheiro. Se não der, eu vou abrir a boca. Muito bom. Aí o cara fala, meu irmão, se tu abrir a boca, vai cair a casa toda, ele... Vai cair todo mundo. Já tô abrindo a boca. Já abri. Não tem meu dinheiro. Relação pra aí. Então eu tô abrindo a boca. Aí abre a boca, Thiago. Aí você tem um... Esse processo em cascata. Toma, vou ler. Mais de 30 fases. De chute do Vandana. Não dá nada. Ache a porfa. Irmão, nego lava, não é jato? Nego tá lavando. Lavagem minuciosa da parada, meu irmão. Lavagem cirúrgica, moleque. Que isso, cara? Aí. O Vasco tá lavando a sujeira do carro. Zé, matou a pau. Matou a pau. Thiago, mesmo que tem muito... Ou seja, um contexto externo que influencia diretamente a arrecadação interna e a empresa que faz a distribuição do petróleo entrando em crise. A principal empresa. Por causa do menor ganho, né? Vamos dizer assim. E também um processo de investigação interna que acaba arrasando com a estrutura. Cara. As ações em especulação absurda. Você vê aí órgãos como empíricos que são ligados à especulação financeira se aproveitando desse caos que a mídia planta. William Wack abrindo o João Ano da Globo todo dia. Petrobras vai quebrar. Dois anos, Petrobras que quebrar não quebra. Não quebra porque tem monopólio, né, Zé Boni? Temos que lembrar isso, né? Ela poderia falir. Não é injustificada a preocupação com o Farense. Mas ela tem um monopólio. Então ela não vai quebrar se ela tem controle total. Mas ela sofre esse baque, né? Menor arrecadação. Aí o cara fala, pô, vou botar meu dinheiro na Petrobras. Ela tá ganhando menos dinheiro porque tá vendendo menos petróleo. Tá tendo lava-jato, tá todo mundo se queimando. Caso de corrupção... Ou seja, a crise nacional ela também pega de jeito. E o que o Rio tem a ver com isso, Zé? Caraca, o que o Rio tem a ver com isso? Vamos lá. Gente, em primeiro lugar, a imagenzinha que normalmente mostram no jornal a sede da Petrobras, ela fica onde? Na cidade do Rio de Janeiro, no centro do Rio. A gente vai lembrar, acho que já falamos aqui, mas vale sempre frisar, até porque eu esqueço de falar, que foi feita pelo governo de Vargas em 1953, quando o Rio era a capital. Então, quando você vê aquela imagem de um prédio, ele tem uma arquitetura bem diferenciada. Como se fossem quadrados, né? Meio que sobrepostos, né? Isso, sobrepostos. Ali fica no centro do Rio. Esse é o ponto um, né, Tiago? O ponto dois, a principal bacia nossa, a bacia de Campos hoje, ela fica também no estado do Rio. A gente já sinalizou isso aqui pra você. E aí você lembra também que o quê? O Rio, o estado do Rio, ele é responsável por 80% da produção do petróleo nacional. Além disso, Tiago, só um pouquinho além, eu tô nessa mania de melo. Vamos no além, do além do além. Do além do além. Agora, é o momento do além agora. É, do além do além. Eu ainda tenho um ombro assim, né? A bacia de Camaçari, na Bahia, ela tá em crise pela escassez aí. Tá acabando o petróleo lá. Então, aí a galera se concentra mais uma vez na lógica do pré-sal, mais uma vez na lógica do estado do Rio. Então, assim, cara, que é tanto link, Tiago, que eu fico com dificuldade na hora de apresentar aqui todos numa sequência mais fácil, né, que daria ao aluno um entendimento maior. Mas é fundamental que a gente lembre que existem inúmeras esferas que vão intensificar esse processo de crise. E eu queria dar uma ênfase, né, já que o Zé tá indo do além do além, vamos dar um além, um além. Em Macaé, né, gente? Aqui é um município que hoje está padecendo desse caos da Petrobras e do petróleo, uma vez que era uma zona, né, Zé, de extração, né, muito importante, presença de engenheiros, presença de uma população, né, de profissionais locais que estavam trabalhando diretamente com o petróleo, que começa a ter uma desaceleração do petróleo. Aí, olha só, a gente tá falando aqui, ó, da macro esfera e vindo pra micro. A macro a gente já falou, aí vem pra micro. Você tem agora menos atividade petrolífera no norte fluminense, Macaé, com expressividade nesse quesito, eu vou ter menos profissionais vivendo nessa cidade, profissionais que comiam em restaurantes, que dormiam em pousadas, que consumiam em mercados, que iam em agências bancárias locais e que estão saindo, estão desempregados, Zé. E aí? Aí você tem, além desses desempregados diretamente com a questão do Petrobras, temos os desempregados indiretos, né, Zé? Já que os negócios locais começam também a ruir. E todo o processo de crescimento que a gente vinha falando aqui, né, de Rio das Ostras, de São João da Barra, de Campos, de Macaé, claro que já tá aqui numa lógica da Baixada Eleitorana, mas que pega esse pedaço que quer chamar de bacia de Campos, né, esse pessoal vai sofrer muito, né? É um contexto de dificuldades, né, para a população local, não é, Zé Boni? É, até mais uma vez aqui falar da minha vida, né, Thiago? Semanalmente, eu realizo aqui um movimento... Momentos é boni... Vamos lá. Caralho, ainda tem reboladinha. Momentos é boni... Tem até a vinheta, né? Aí, desafio o diretor desse projeto aí, sem ter alguma competência, fazer a vinheta. Duvidou. Momentos é boni... Vamos lá, Momentos é boni. Gente, vamos lá. Semanalmente, né, Thiago? Eu realizo aqui um movimento pendular, onde eu saí do Rio... E fiz muito... Fiz muito isso, arrumei até um negócio na circulação, quase morri. Fiz muito... E aí, eu vou diretamente para a cidade de Campos. Qualidade de vida... Galera, o mais importante... Desculpa, gente! Desculpa, gente! Deixa eu passar, né? Qualidade de vida... Caraca, eu já penso. Gente, o que está acontecendo, Thiago? O fluxo de ônibus para Campos, ele é de um em uma hora. Hoje, ele está indo de duas em duas horas. Aí, eu fui perguntar na Mil e um, que a empresa não está pagando aqui, mas eu estou fazendo a propaganda. muito boa informação. E aí, eu fui perguntar à menina, porque mudou aqui, agora está de duas em duas horas. Ela falou, não, vai passar de duas horas e meia a duas horas e meia. Eu falei, caraca, como assim? Que absurdo... Mas por que isso? A resposta é da menina do caixa lá, que vem de passagem. Ela falou, porque o Brasil está em crise e aí a Petrobras está sofrendo e Campos está sofrendo. Eu falei, tá bom, já entendi. Já senti. E eu trabalhei lá em 2014, junto com você, a gente trabalhou no mesmo lugar e os ônibus eram lotados. Se eu não chegasse rápido para comprar passagem, eu perdi a passagem. Os ônibus todos cheios, às vezes, duas semanas antes, os caras compravam antecipadamente. Olha que mudança no perfil rápido. E o papo dentro do ônibus é só isso, petróleo, petróleo, eu estou indo trabalhar e a ideia do pêndulo, eu trabalhava lá na sexta-feira, por exemplo, era a hora que ela estava voltando para casa e ter ônibus lotados de pessoas que estavam voltando para o Rio de Janeiro. E agora você vê que é muito boa essa questão empírica. Você está vendo presencialmente essa realidade. É que aí o aluno, ele entende esse processo indireto, como é que afeta. Aí, mil e um, se ela está reduzindo os ônibus, ela não precisa de tanto motorista assim, então você manda um pouco, embora o comércio sofre diretamente, o número de falências de restaurantes lá na cidade de Campos é algo assustador, então a gente tem que fazer essas associações sim. Você mandou muito bem aí nessa. Perfeito, pessoal. Agora, não é só petróleo, não é só crise, nós temos que lembrar também o seguinte, o momento onde esse petróleo teve seu auge, Zé Bonner, onde o Rio de Janeiro ganhou muita grana com isso, você poderia ter seguido o exemplo de países do norte da Europa, de países como os Estados Unidos, mesmo já fizeram, que é o fundo soberano, Zé Bonner, que segundo os economistas, teria sido um fundo, um caixa, para no momento onde houve uma bonança, você tivesse agora recursos para investir e para poder suprir essa lacuna momentânea, porque petróleo tem oscilação. País que depende de commodities tem que saber que commodities tem oscilação. E você precisa fazer caixa, se você não faz caixa, você é responsável. Foi o que o Rio fez. O Rio, ele arcou com muitos custos, e isso fez com que, obviamente, não tivesse essa gordura, Zé, para queimar nesse momento crítico agora. E além disso, a gente lembra que a Petrobras até tentou diversificar um pouco os investimentos, não é hoje uma empresa de petróleo, é uma empresa de energia, então houve a tentativa para não ficar muito dependente do petróleo, mas realmente não houve esse processo de transição ele sendo concluído. Diferentemente, diferentemente não. Iguais as áreas, como até a gente fala em sala, de Dubai, que tentou realizar esse investimento no ramo do turismo para após a exploração do petróleo ter alguma coisa. Não foi o que foi feito. Houve-se um forte, existiu, né, um forte endividamento, muitos contratos, a gente está vendo agora pela A FASE, a Lava Jato, mostrando que foram feitos com qualquer empresa a custos elevadíssimos, ou seja, a gente está bem, a gente pode gastar à vontade. E aí não houve essa preocupação de fazer esse caixa, né, o caixa 2 até houve, né, mas não da forma... Não fez o caixa 1, né. Caixa 2 foi feito, né. Caixa 2. Perfeito. Galera, e olha só, só antes da vinhetinha deixar no ar uma provocação, O deputado estadual Marcelo Freixo, foi à mídia, recentemente, relatar que foram pagos 138 bilhões de dólares em incentivos fiscais às grandes companhias. E hoje, para tentar suprir essa crise orçamentária, os cortes estão sendo feitos aonde? Na educação, na saúde e nos investimentos. E a gente vai falar sobre essa questão, especialmente aonde? Na área de industrialização interiorana, onde o incentivo fiscal é necessário, né, Zé Bombe? Perfeito. E aí tem esse paradoxo das que a gente tem que discutir, mas antes aí, assista esse comentário aí, esse recado, esse rapaz muito talentoso que agora está despontando aí no cenário do marketing brasileiro e fiquem ligados aí que a gente volta já. Um beijo. E aí? Você sabe por que eu estou bonito assim? Eu estou bonito assim porque eu estou famoso. E sabe por que eu estou famoso? Porque agora eu estou ao vivo no alcance do seu celular para você. E sabe como? Eu estou ao vivo semanalmente do Periscope, que é a mais nova ferramenta utilizada pelo projeto X. Você sabe o que é o Periscope? O Periscope é uma ferramenta que você usa através da sua conta no Twitter. Se você não tiver conta no Twitter, não tem problema você pode usar pelo seu próprio número de celular. Basta você entrar na sua loja de aplicativos do celular que você utilizar e baixar o aplicativo Periscope. Se você não quiser baixar, você pode estar no seu computador acessar o periscope.tv acessando o endereço arroba projeto X onde nós vamos estar semanalmente com você. Mas quando eu posso ver vocês? Você pode ver a mim, Zé Bonner, Douglas Knoop, Gabriel Mendes, qualquer outro grande membro desse maravilhoso Projeto X ao vivo em cada programa que a gente gravar. E de início, onde nós vamos estar? Às quintas-feiras com você no nosso X da atualidade às 19h30. Mas não fica preocupado. Essas aulas continuem para o nosso canal do YouTube. Como de costume, nós vamos ter pelo Periscope as aulas ao vivo e o canal do YouTube você assiste quantas vezes quiser. Então agora é o Projeto X cada vez mais perto de você. E com uma grande vantagem, pessoal. Pelo Periscope você pode, depois da gravação da aula, ficar comigo, com quem estiver gravando a aula do X da atualidade ou o programa que estiver sendo gravado e fazer um chat gostoso, tirando dúvidas, trocando receita de bolo, trocando fotos, imagens, vontades e desejos que você tem no seu coração. Então não perde essa oportunidade. Quer ficar pertinho do Projeto X? Vem com a gente através do Periscope! Opa! Opa! Voltou aí, cara. Eu gosto muito desse rapaz. Eu acho que ele tem um talento especial. É isso aí. Agora, pessoal, vamos aí então agora para a gente finalizar essa nossa análise. Esse é o nosso segundo grande bloco. Tivemos o anterior, você assistiu sobre o estado do Rio de Janeiro. Zé Bonner brincando aqui com as regiões, a gente fazendo a apresentação. Nesse estamos falando mais sobre a crise. E agora, Zé Bonner, a questão dos incentivos fiscais, Zé. Tem alguns conceitos que eu sei que você gosta de trabalhar, de posição urbana, que a gente pode fazer uma comentada aqui que eu acho que dá caldo, né, Zé Bonner? Dá caldo. Você tinha falado aqui no outro vídeo sobre a região serrana. Dá para, de repente, a gente fazer uma análise dessa parte mais interiorana aqui? Acho que dá para a gente brincar? Pode ser. Vamos lá? Pode ser. Vamos lá. Gente, importantíssimo aí nós lembrarmos, né, Thiago, da ideia de guerra dos lugares. Muito bom, muito bom. Ou guerra fiscal. Fica ligado isso aí, pessoal. Isso é muito importante. Que são incentivos, né, Zé Bonner? Isso. As prefeituras, elas acabam meio que duelando. Vem para cá, vai para lá, né? Isso. Qual é que oferece a maior vantagem para a empresa se fixar? Muito bom. Isso é muito importante para a empresa, né? Para o município nem sempre. É, que normalmente ele oferece um sucateamento das condições locais, né? Incentivo fiscal que representa a menor arrecadação, né? Promessa de mão de obra barata, ou seja, já estou prometendo um arrocho salarial, né? Legislação flexível, estou prometendo que eu vou quebrar com a minha legislação local. Polui rio, desmata, oprime o trabalhador. Então, a empresa é muito seduzida. E a gente fala disso às vezes em sala, o aluno fica, pô, legal. Só que a gente tem que pensar aqui, é o que você falou, né? Eu estou sucateando a condição de vida local e quem se humilhar mais recebe a empresa, né, Zé? Basicamente, perfeito. Não, e aí, a gente acompanhou isso na pele, na cidade de Resende, a Volkswagen vai para lá, ela recebe isenção fiscal de 10 anos. No final dos 10 anos, ela senta com o prefeito e o prefeito fala, ó, agora parou, né, isenção, tem que voltar, tem que passar, pagar impósito, ela fala, olha só, eu não vou pagar não. E eu desmonto a minha fábrica em duas semanas, isso aí. Então, faz assim, eu vou para uma outra cidade rapidamente. Qual cidade? A cidade de Sorocaba, de São Paulo, já tinha até terreno esperando a volta. Eles já foram para a reunião, como, ó, se der errado lá na reunião, com a carta na manga. Eu tenho espaço aí, aí, é assim que se negocia. Dizem que é assim que se negocia, né, Zevão, que tu já vai com as cartas, né, tu já chega lá, aí o cara vai falar, mé, tu, mé, mé. O negócio diz que é assim, né. Boa, não dá para brefar muito não, tem que ser verdade. Com cartas boas, cara. E foi o que a Volkswagen fez em Resende, aí Resende fez o quê? Cara, relaxa, estava brincando, vamos ficar aqui, você já está aqui, já é fixado. Só que é muito importante, já vou lembrar, que a Volkswagen que está em Resende, ela produz os caminhões de médio porte da Volkswagen para todo mundo. Isso. E ela gera uma média de 2.800 empregos diretos, só que 14 mil empregos indiretos. 20 mil empregos praticamente. 20 mil empregos para a cidade de Resende, então ela é vital para a cidade. Aí o aluno precisa lembrar o quê? O que está acontecendo atualmente, cidade de Itatiaia, que é uma cidade vizinha, ela ofereceu incentivos, o Estado ofereceu, a cidade não tem isso, é claro, ofereceu uma média de 700 milhões em incentivos fiscais para Land Rover. Tiago, eu não tenho uma Land Rover. Nem eu. Então, o que isso mostra para a gente? Que não é um carro de força de acessibilidade. Não. É um carro de classe o quê? Para a Elite. Elite. Então é uma empresa rica? Caramba. Então você não precisa dar incentivo quando você passa por uma crise. O bacana do aluno linkar, né Tiago? Essa empresa, Tiago, ela gera muitos empregos? Caraca, é... Presta atenção nisso que ele vai falar agora. Não gera muitos empregos porque ela é automatizada. Opa! Mas eu quero que o Zé Boni chegue no ponto que esse aqui para mim é uma coisa que mexeu com o meu cérebro. Quantos empregos essa Land Rover... Gente, atente para isso. Quantos empregos a Land Rover que recebeu 700 milhões de reais em incentivo, quantos empregos ela vai gerar, Zé Boni? Gente, 400 empregos. Você ouviu? Eu vou repetir. De repente o Alô vai ficar a dúvida. É importante. 400 empregos. Isso dá uma... Porque a Volks, vamos comparar. A Volks, o Zé falou, 2.800 empregos mais 14 mil indiretos. Ou seja, o prefeito tem que chegar e... Desculpe o tema, reais calça. É, meu irmão. Toma aí e não vai embora não. Seria um rombo, né, Zé Boni? Seria um rombo. Agora, o caso aí da Land Rover é uma coisa preocupante. E aí, galera, você faz esse link com a automatização que é a mesma coisa ligar aí com robotização. Sim, perfeito. Então, o que o aluno lembra? Caramba, 400 empregos diretos. Indiretos. Quantos? Ainda não sei porque a empresa não foi implementada. Mas, gente... Pega na proporção não é tanta coisa. Na proporção é muito pouco. E aí, Thiago, a geração de emprego, o emprego mais caro da galáxia. Vamos usar a fala aqui do Marcelo Freixo. O emprego mais caro da galáxia. Você gera uma média de 1 milhão e 700 mil por emprego. Você deixa de arrecadar 1 milhão, mais de 1 milhão, para gerar um emprego, gente. Aí vai falar uma política para incentivar a economia. Não, isso não é política para incentivar a economia. Alguém está levando dinheiro, né, Zé Boni? Alguém está levando. Alguém está levando. vamos fazer uma análise da crueldade que a proposta chega. No mesmo dia que foi ofertado esse incentivo fiscal no valor de 700 milhões de reais, no mesmo tempo, a empresa Construir, que é uma das empresas terceirizadas da UERJ, mandou embora 500 funcionários. 500 funcionários que estavam com 6 meses de salários atrasados. Você resistindo bravamente para manter seu emprego e ainda ser demitido. Você ficar 6 meses com a esperança de não, eu vou receber alguma hora e vou ser mandado embora. Enquanto o Estado pratica incentivos para outros vetores. Existe hora para fazer isso. Existe hora. A gente precisa pensar. O incentivo deve existir, né, Zé Boni? É importante ressaltar que muitos estígios asiáticos praticam incentivos de fiscal. Agora, você tem que ter inteligência financeira. Não é você, como a gente está falando, pegar um dinheiro do petróleo que foi gasto aos tubos, torneiras abertas de dinheiro. Para quê? Para garantir reeleição, né, Zé Boni? Temos que lembrar que em 2014 o Sérgio Cabral quer fazer o PESAM como sucessor. Então, abre torneira, aumenta salários, aumenta verbas, aumenta incentivos para ter verba de campanha e agora o Estado caótico. Você mandando pessoas embora, empresas terceirizadas quebrando, incentivos fiscais que apenas concentram renda, né, Zé Boni? Desigualdade social batendo níveis exorbitantes. Não, e aí você pensa, o país está em crise, aí você gera um rombo absurdo de incentivos fiscais para uma empresa chamada Land Rover que para você ver um carro na rua é uma dificuldade absurda. É mais um eclipse, né? Então, você está fazendo um carro aqui para valorizar quem? A nossa elite. Isso. Porque a nossa elite vai ter acesso. Gente, não é carro para o povo. Você vai falar, pô, Zé, mas você está... Gente, eu não estou defendendo nada. Não é ser contra ele, mas não estou falando nem do cara que está numa situação social mais privilegiada. é a ultra elite, né? Que são causas acima de R$200 mil. Então, artigo de luxo. Então, eu estou tirando a arrecadação que deveria ir para a saúde, educação e infraestrutura para atender a massa, a maioria, para privilegiar o bem de consumo de uma minoria. E aí, não é o recurso inteligente, não é o recurso bem feito, bem pensado. Não é uma situação que vai levar a um crescimento, né, pessoal? Não, justamente... Agora, peraí, peraí. O que foi, diretor? Fala. Peraí, eu quero ficar com a legião X, eu não posso, então agora? Então agora eu não posso mais. Acalma, seu coração. A gente está sendo oprimido aqui, cara. Está certo. A gente está sendo oprimido. O negócio está certo. Sendo oprimido, que estrutura. Oprimido. Bom, vou ficar calmo. Vou ficar calmo, porque agora a gente tem que dar um direcionamento para encerramento. Então, a gente falou, vamos lá. Crise nacional, problema número um. Certo? Segundo ponto, questão do petróleo, que é uma questão grave que nós vimos aí na arrecadação. Terceiro, finanças públicas, acabamos de relatar um cenário esdruxo de demissões, quebra de contrato para favorecer a incentivos fiscais. E agora, né, Zeboni, um quarto tópico que tem sido apontado pelos especialistas, que são as Olimpíadas. Por que as Olimpíadas? Porque nesse momento, Zé, onde a Olimpíada se apresenta no Brasil, o Rio de Janeiro não pode se dar ao luxo de gastar menos, porque ele precisa manter os investimentos voltados para a Olimpíada especificamente em alta. As obras, as vias expressas. Você não pode cortar, por exemplo, agora, em situações que, convenhamos, são superficiais, né, Zé? São bastante superficiais. Olimpíada é superficial. Lembrando que a Suécia, na cidade de Estocolmo, na Suécia, disse que nunca fará uma Olimpíada enquanto existirem pessoas que moram nas ruas. Porque ela não aceita como entidade social ter um evento olímpico enquanto tem morador de rua. E o Rio de Janeiro comemorou e eu lembro disso até hoje porque a eleição do Rio como sede foi no dia que meu filho nasceu, dia 2 de outubro de 2009 e Lula, Sérgio Cabral, Eduardo, se abraçando, né? Uma situação patética de crença num evento que seria a galinha dos ovos de ouro e que hoje está sendo elefante branco, né, Zebron? Com certeza. Poxa, perfeito, cara. E é bacana a gente lembrar que esses investimentos eles correspondem a uma política que é estadunidense que eles dão o nome de acupuntura urbana. Você faz um investimento centrado para aquele espaço micro funcionar. A gente está falando basicamente da cidade do Rio. Um exemplo da proposta do VALT que é uma... Você já ouviu falar em acupuntura urbana em algum lugar? Fala pra mim. Tu nunca ouviu falar. Essa eu puxei do meu nome. Tu nunca ouviu falar. Meu irmão, para de complicar tua vida com negócio de dose. Vem pro X da atualidade que, meu irmão, acupuntura urbana, Zebron, eu sei que os alunos estão aí agora o que é acupuntura. Por favor, Zebron, esmiúce isso. Não era pra falar. Por favor, por favor. Não, acupuntura urbana é esse processo onde eu faço o investimento de forma extremamente pontual esperando que ele vai disseminar e resolver o problema. Isso é uma fábula, né, Zebron? Isso é uma fábula. A acupuntura urbana ela deu muito certo na Alemanha, né, Tiago? Até na proposta do VLT que é esse veículo leve sobre trilhos. Só pra gente lembrar o nosso aluno. Eu tiro a perimetral e ponho o VLT pra substituir. A proposta... Que não substitui, né? Porque é diferente a lógica, né? Tiago, a obra não foi entregue no prazo. Nós estamos com um mês de atraso hoje sobre o VLT. Nós temos esgoto a céu aberto ao lado do VLT onde o gringo vai passar, onde o estrangeiro vai passar. joga a lona, Zebron? Não tem como não. Bota um tapume assim, o pessoal sambando. Aí ele passa assim. O que é esse cheiro? Não é nada não. Vai, segue, segue o fluxo. Não respira fundo. Não, não respira fundo. E aí, Tiago, você pensa na lógica de mobilidade urbana concentrada no centro que sofre hoje o processo de investimentos como o Porto Maravilha que vem aí dando, né, esse grande gasto pro governo. A gente pode pensar no processo de gentrificação local ali. Muito bom. Ou seja, eu estou privilegiando uma areazinha que não verdadeiramente vai dinamizar o Estado em si e a cidade em si. Porque eu estou concentrando investimento ali. Amarrando essa ideia geral, né, Zebron? Acho que a gente fez aqui uma análise específica do Rio de Janeiro nesses problemas aí principais, a crise nacional, a questão petrolífera, as finanças públicas corroídas, a Olimpíada sendo um elemento de gastos elevados, né, Zebron? E com isso o Estado, né, realmente, né, em crise que pra solucionar tá complicado, né, Zebron? É, um Estado no seu Estado caótico aí, né, próximo aí de 100 bilhões de dívida. Algo que a gente vai ter que penar bastante aí, né, realizando corte, né, e aumentando os impostos pra aumentar a arrecadação do Estado pra ver se sana. Então, a gente pode aí, né, Thiago, até pra amarrar, que eu acho uma ideia que você passa muito bem, a ideia de austeridade fiscal, a gente pode lembrar aqui, o aluno, que é o que se espera nos próximos dias, né, nos próximos anos aí. E, lamentavelmente, essa austeridade vem em cima, né, da saúde, vem em cima da educação, vem em cima do que mais necessita, e não em cima, né, dos vultuosos incentivos que são dados às grandes corporações que acabam acumulando mais dinheiro. E se você quer transformar isso, lembre que esse ano de 2016 você tem uma oportunidade inicial no seu município de escolher um vereador melhor para fazer uma lei melhor, um prefeito melhor para gerenciar melhor a sua cidade, e daqui a dois anos escolher deputados, senadores e governadores e presidentes melhores, né, sem sombra de dúvida. O maior elemento de transformação é o voto e as pessoas não podem esquecer disso, sem sombra de dúvida. O voto é vital para a mudança e é óbvio, né, essa atuação, né, de alguma sociedade que atua, que reclama, você fala muito bem isso, que direciona o governo que você elegeu. Então eu te coloquei aí, então eu vou te cobrar que você faça isso e isso é aquilo que é o que está prezando. Acho que isso aí foi fundamental mesmo. Acho que essa é a melhor solução. Certo? Pessoal, muito obrigado pela presença. Lembrando que na continuação desse vídeo nós temos aula específica sobre Rio de Janeiro. Galera que estava no Peliscope ao vivo já vai acompanhar no dia seguinte, pessoal que está no YouTube, fica ligado, porque aqui é boleiro na picanha, é trivela na chuleta, é alho na brasa, porque alho é o tempero da vida segundo esse tipo de coisa. Meu irmão, muito obrigado aí pela parceria. Estamos juntos mais uma vez. Até a próxima, galera. Valeu. E só é lembrar do que, Zabone? Quem é visto. Fica a dica, valeu. Fica a dica, valeu.